Salve Guerreiro e Guerreiro do Gás da Neste TV, Branca aqui te convidando a se inscrever no canal, deixar o like ou assistir até o final para dar aqueles likes com convicção e vem comigo que aqui é sem enrolação. E eu começo falando de três retornos importantes que o Fluminense terá para o clássico contra o Vasco no próximo sábado no Maracanã. O Piccolo ainda tenta sua primeira vitória no Brasileirão e para isso contará com os retornos de Marcelo, Felipe Melo e Keno, que está recuperado de lesão e voltou aos treinos do Fluminense. E eu te pergunto, você acredita que os três devem voltar como titulares diante do Vasco ou acha que o Keno perdeu a vaga para o Marquinhos? Comente. E na sequência, bora conferir a fala do Diniz sobre quem seria o substituto do Nino na zaga do Piccolo. E nós temos o Marmo aqui, que no fundo seria o substituto natural do Nino, que é um zagueiro, tecnicamente, fisicamente, o cara é um alinhão a jato. Só que infelizmente a gente não conseguiu contar com o Marmo. O Marmo é esse jogador de nível série lá em cima, série AA. Só que o ano passado ele chegou, aí ele não teve problema no joelho, aí não conseguia, aí teve outro problema, não conseguia. A gente não pôde contar com o Marmo. Ele teve problema no joelho e acabou de ser operado agora. Então, no fundo, é que é difícil para o Fluminense repor. Isso eu falo sempre assim. Às vezes eu falo do time, o cara já tem, não perde ninguém e traz o outro do mesmo nível. E aí, Colô, você concorda com o Diniz? Acha que o Marmo seria o substituto ideal para o Nino, mas infelizmente não consegue ter sequência por conta das lesões? Deixa aqui nos comentários e bora conferir também o que o treinador do que o Colô falou sobre a busca atual por um novo zagueiro. Então, assim, não é fácil, porque se você for contratar, todo mundo quer um zagueiro de nível alto, mas para você pegar, você tem que pagar. Então, a gente está, assim, está todo mundo se esforçando para achar um nome pontualmente que venha para poder nos ajudar. E aí, Colô? Então, o Diniz basicamente confirmou que a diretoria está no mercado em busca de um novo zagueiro. E eu quero saber se você tem alguma sugestão de um defensor, mas que também seja viável financeiramente para o clube. Comenta aqui. E para finalizar, uma excelente notícia, pois o Fluminense segue atento às suas categorias de base e acertou a contratação com mais uma jovem promessa. O catar-se do atacante Cauê Brandão, que foi o artilheiro do Campeonato Carioca Série A2, com 13 gols marcados. E eu te pergunto, mandou bem a diretoria? Então, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo informação. Sem enrolação, deixa o like se gostou, os likes não gostou, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Com cheiro, saudações do Calô.